Apesar de ser óbvio pra mim, em relação à pele, eu acho que eu tava ignorando isso em relação ao cabelo. A minha raiz doia, doia o tempo de crescimento do seu cabelo, não é exatamente isso. Mas eu acho que a quantidade de fios na cabeça, pra mim, pelo menos, deu diferença, tá? Eu tô me olhando no espelho, olhando pra vocês, vendo tipo, meu Deus, Thalitinha, você tá com muita cara de sono. Por que a realidade? Tipo, eu acabei de acordar, e aí eu vim com meu cabelo exatamente como ele acorda, sem ter passado uma escova nele, sem ter passado um pente, nada, tá? Meu cabelo acorda assim, exatamente assim. Eu até deixei bem o espelho ali, ó, que vocês vão conseguir ver o cabelo sempre atrás, do lado. E eu queria muito fazer esse vídeo, porque é uma coisa um tanto óbvia, mas que apesar de ser óbvio pra mim, em relação à pele, eu acho que eu tava ignorando isso em relação ao cabelo. E o meu cabelo tem sofrido bastante pós-Covid. Eu tive Covid, isso já tem um ano, pelo menos, e o meu cabelo caiu muito, meu cabelo ficou bem mais fraquinho. E aí eu precisei ir fazendo alguns cuidados, até porque aqui, onde eu moro hoje, na Áustria, tem a água com calcário. Então também não ajuda. Mas bora começar esse vídeo mostrando pra vocês tudo que eu faço no meu cabelo, e principalmente dando dicas de coisas que mudaram ele nos últimos tempos. A primeira coisa que eu faço, normalmente, quando eu acordo, é pentear o cabelo. Por isso que falei pra vocês que, inclusive, eu não fiz isso ainda, porque eu queria mostrar o cabelo realzão pra vocês. O meu cabelo tá completamente natural, tá? Não tem tintura, não tem nenhuma escova, não tem nada no meu cabelo. Eu não faço nada hoje em dia, já fiz muita coisa, mas não faço nada. Eu tô usando uma Tangle Teaser, ou Tingle Teaser, eu não sei como vocês falam. Eu não sei nem como é a pronúncia correta, pra ser muito sincera, Timmy. Eu tô usando uma versão viagem, ela vem assim, ó, ela vem nesse protetorzinho. Ela é cara, eu acho uma escova cara pra uma escova, mas eu gosto bastante, e eu percebo, sim, que o meu cabelo quebra bem menos com ela, que é uma das recomendações da marca. E aí, basicamente, uma coisa que eu já vou começar pelo óbvio, mas que, de novo, eu ignorei isso, o meu cabelo não é um cabelo liso. E eu sempre usei shampoo, condicionador, ou nesses últimos tempos, eu usava pra hidratar, pra restaurar, pra recuperar. Eu sempre fui nesses produtos, tá? Produtos que recuperam o cabelo, produtos que dão saúde, não sei o que. E, gente, vocês não estão entendendo. Desde que eu comecei a comprar produtos para cabelos ondulados, a coisa já mudou de conversa. Por isso que eu tô falando que é uma coisa óbvia, mas eu falo no canal. Enquanto você não comprar produtos pro seu tipo de pele, provavelmente esses produtos não vão dar certo, né? Então é a mesma coisa. Eu comecei a procurar mais produtos pro meu tipo de cabelo. E o meu cabelo é o clássico liso bagunçado, que, na verdade, é ondulado. Então o meu cabelo, ele tem umas ondas que ficam parecendo alguns cachos que não estão completamente cacheados. Tá vendo? Ó, eu não fiz nada, tá? Eu só lavei ontem e ele secou naturalmente, tá? Eu não passei nada, enfim. E aí, o que vocês estão vendo aí é um liso armado, que, na verdade, é porque eu acabei de pentear, então eu acabo mudando mesmo o formato dele. Mas o meu cabelo voltou a ter volume, voltou a ter brilho, voltou a ter vida. Que era uma coisa que tava muito diferente. Se eu conseguir mostrar em alguma foto ou vídeo pra vocês, a gente vai por aí. E agora eu vou mostrar pra vocês usando os produtos propriamente. Vou trazer possibilidades pra vocês usarem também em casa os que vocês têm. Mas já reforço que eu não sou tricologista, eu não sou dermatologista, eu sou esteticista, né? Então eu tenho conhecimento sobre cabelo, sobre a origem do nosso cabelo, mais a saúde, enfim. Mas eu não sou uma pessoa que estuda com afim com as doenças capilares, os problemas. Então eu tô mais do que aberta pra gente conversar nos comentários, vocês trazerem referências e profissionais da área pra gente conversar mais sobre isso, tá bom? Eu vou molhar meu cabelo na pia, embaixo da torneira mesmo. Vou virar vocês aí, eu acho que vai dar pra ver. E eu vou pôr a minha cabeça embaixo da pia, literalmente. Porque eu não tenho esses... Tá? Essa água tá gelada, tá? Bem gelada. E aí eu tenho esse aqui, da Schwartz Kopf, que é um creme mais comum pras pontas. Eu tenho um da Natura que eu gosto, tenho um da L'Oreal que eu gosto. Posso mostrar pra vocês que são algumas opções. É que esse aqui, ele é bem leve, então é difícil de errar com ele, sabe? É difícil de pesar o cabelo. O fio do meu cabelo é bem fininho. Então alguns cremes pesam no meu cabelo, tá? Inclusive eu nunca pensei em usar essa linha, podia testar, né? Coloquei moedinha, tá time? Coloquei tipo uma moedinha de 25, 50 centavos de cada lado. E aí eu vou passando no cabelo bem molhado. E aí eu só tiro um pouquinho do excesso. Passo mais um pouquinho de água, tá? Eu vou voltar vocês pra cima. A gente vai continuar. Eu não vou passar toalha, tá? Eu só aperto assim mesmo, ó. Às vezes, se eu preciso fazer alguma outra coisa e já colocar uma roupa que vai molhar a roupa, eu até passo tipo uma camiseta ou uma dessas toalhas de cabelo que são mais fininhas, sabe? Mas normalmente é assim que eu deixo. Que era com a mágica da edição, a gente voltou. E aí, ó, eu até tenho uma escovinha que é uma que às vezes fica na minha necessaire. Tem um pente que é mais abertinho assim. São alguns que eu uso pra soltar aqui agora. Muito sinceramente, é o que tá fácil no momento que eu uso. E aí eu só penteio de baixo pra cima pra soltar um pouquinho o meu fio. E até pra espalhar um pouquinho, tá? O produto. Mas é importante dizer que eu não tenho hábito. Isso é uma coisa muito importante, tive de falar. De fazer isso sempre. Eu comecei a fazer isso de novo há pouco tempo. Então deve ter uns dois meses. Porque quando tá frio aqui, é bem mais difícil. E aí eu tô tentando criar o hábito de usar aquele... Será que chama difusor? Isso aqui, time, ó. Eu acho que não é difusor que chama isso. Mas é novo pra mim isso, tá, time? Eu já usei, mas eu ainda acho que eu tô aprendendo. E vou amar escutar as opiniões de vocês, as experiências. Quem tem cabelo ondulado, cacheado, liso e percebe que mudou o jeito de tratar e o cabelo também mudou, conta aí que a gente vai se ajudar nos comentários, tá bom? Já vou mostrar os outros produtos que eu uso também. Basicamente, é isso que eu faço quando eu acordo com ele bem armado. Se ele não tá sujo, eu faço isso. E aí eu amasso. Vocês com certeza já viram, né? Foram dicas que eu fui aprendendo também. E aí essa é uma coisa muito louca, time. O meu cabelo, ele voltou a ter um estado que eu tinha quando era novinha. Eu amava o meu cabelo na adolescência. Eu tinha um cabelo comprido e ele tinha umas ondas de praia. Só que é isso, eu nunca tinha feito nada, nunca tinha pintado. Eu fiz luzes, eu acho. Mas assim, nossa, meu cabelo tinha um jogo bonito, sabe? Era aquele cabelo que você mexia e ele tinha... Ele ainda tem. É isso que é curioso, assim. Porque eu tô lembrando do cabelo que eu tinha, sabe? Finalmente, eu acho que eu tenho encontrado de volta o cabelo que eu tinha. Que é um balanço, essa é a palavra. É um balanço, um brilho. E aí, ó, eu vou soltando e vou fazendo esse amassadinho. É bem suave, assim. Então, eu solto na raiz pra dar um pouquinho de volume e aperto. Eu tenho aqui gelatina, que é um negócio que eu comprei bem recente no Brasil. Não testei ainda. A gente até pode testar juntos, se vocês quiserem. Que eu acho que deve ficar mais definido. Que é esse aqui, ó, da Salon Line. Super cheiroso. Eu tenho usado ele pra fazer penteado mesmo. Então, sabe aquele penteado que eu faço ele coladinho na cabeça? Acho lindo. A gente pode pôr uma foto aqui pra vocês verem. Mas é com ele que eu tenho feito, tá? E eu acho que o cabelo fica ótimo. Não resseca. Não pesa. Eu sinto que esse tipo de produto não agride o cabelo. Porque tem algumas pastas modeladoras, spray, que eu acho que deixam o cabelo sensível depois. Não sei. Não sei se é impressão, tá, Tim? Mas eu gosto mais desse estilo. E aqui, inclusive, ele até fala, ó, qual que é a sua curvatura, modo de usar. Aí é bem legal. Com os cabelos úmidos, aplica mecha por mecha. Aí você desembaraça, em seguida amassa. Eu vou fazer um teste, tá? Eu já coloquei um pouquinho de creme. Eu não sei se vai pesar, né? Eu vou pegar da própria tampa. Olha o cheiro. Peguei metade. Peguei um dedo, ó. Peguei um dedo de gelatina. Dá pra ver? Peraí, assim, acho que vai dar pra ver mais. Peguei um dedinho de gelatina. Aí eu vou espalhar. Vou espalhar aqui. E ele fala pra fazer a mesma coisa que eu fiz com o creme. Aí agora eu acho que eu vou tentar amassar. Ó, Tim, cai um pouquinho de cabelo, tá? Mas é normalmente pouquinho que cai quando eu tô fazendo isso. Ó, o que cai. Pra vocês conseguirem ver. Mas cai sim, tá? Quando eu tô modelando, passando creme e tal. Mas não é muito. Eu acho que às vezes cai mais quando eu tô usando os produtos errados. Que eu comentei ali atrás. Vamos ver se dá diferença no resultado final. Tô curiosa. Pra ver se vai dar diferença. Uma coisa que é importante dizer. Eu não fico refém de tá sempre modelando, fazendo um monte de coisa. Eu tenho tentado fazer mais esse estilo hoje em dia. Porque eu acho que fica bonito. É verão aqui. Dá pra eu ficar de cabelo molhado. Mas assim, Tim, às vezes, do jeitinho que vocês me viram acordar. Eu passo um pouquinho de óleo, sabe? Só pra baixar o armado dele. Na verdade, até porque tem mais frizz, né? Meu cabelo tem bastante frizz. Não me incomoda exatamente. Eu tenho bastante fio nascendo também. Então, costuma arrepiar mais em cima. Eu só passo um pouquinho de óleo. E às vezes eu gosto de pôr, sabe? Uma presilhinha, uma piranha. Mas eu não... Eu acho muito legal os nomes diferentes. De lacinho. Como vocês chamam isso? Eu chamo de lacinho. Conta aí como você chama. Porque eu já vi cada nome legal. Tem muito nome legal. Mas enfim, ó. Então, basicamente, é isso. Eu vou seguir fazendo isso de vez em quando. Pra... Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então vocês vão ficar... Felitinha, vai. Que mais você passa no cabelo? Ó, basicamente, se eu quero deixar meu cabelo com esse formato, é isso que eu faço. Basicamente, tá? Eu não passo a gelatina. Nós estamos testando juntos aqui, em câmera. Eu passo a gelatina mais pra modelar quando eu vou fazer algum penteado mesmo. Como eu comentei que é aquele que eu faço. E aquele eu costumo fazer com cabelo sujo. Confesso. Que eu não quero ficar lavando toda hora. Mas eu também lavo praticamente de assim, de anão, tá? Porque eu treino, né, time? Então, eu tenho treinado de assim, de anão. E não dá pra ficar sem lavar no dia de treino. Eu transpiro muito no meu treino. Muito mesmo. E aí faz mal pro nosso cabelo. E aí eu tenho feito uma limpeza mais gentil. Que é um negócio que eu falo pra vocês na pele. Por isso que eu tô falando que é muito óbvio. E é isso que me deixou surpresa. Vamos lá. Eu tenho lavado o meu cabelo nos dias que ele não tá tão sujo. Com esse shampoo aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar da Innoir. Eu achei super legal o conceito da marca. E esse é um shampoo que eles chamam de 3 em 1. Então, ele limpa, condiciona e acalma. A ideia é principalmente pra quem tem o couro cabeludo ressecado e sensível. Que é justamente o meu novo mundo. Desde que eu mudei pra cá, antes mesmo do Covid, a minha raiz doía. Doía. E eu procurei profissionais, principalmente no Brasil, pra conversar sobre isso. Eu tinha um pouco a sensação que era um negócio meio desconhecido. Muita gente falava pra mim, ah, é oleosidade. Tem que tirar a oleosidade. Só que, gente, eu não tenho oleosidade no cabelo. Meu cabelo é super seco aqui. Eu ficava, cara, que oleosidade. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a ter caspa. E, de fato, a caspa vem por um descontrole. Seborreico é mais comum, né? A dermatite seborreica. Tem vídeo aqui no canal pra vocês. E eu identifiquei o mesmo problema que a gente tem na pele. Porque o couro cabeludo é pele, né? E aí, nessa descoberta, eu falei, caramba. Eu acho que eu tô tirando a proteção do meu couro cabeludo. E aí, por consequência disso, o couro tá me dando mais oleosidade. E aí, eu tô começando a ter problemas e problemas. Porque aí você tenta tirar a oleosidade. Aí, inclusive, shampoo anti-resíduo eu usava. Não só o uso de controle de oleosidade, né? Com óleo de melalêuca e tudo mais. Eu percebia que meu cabelo ficava mais seco. Mais poroso. Mais sensível. Caía mais. E a caspa foi aparecendo. Aí, eu consegui controlar um pouco a caspa. Fazendo esse uso desses produtos. Principalmente, shampoo anti-caspa. Só que eu sentia que meu cabelo não tava saudável. E aí, eu entrei num looping. Eu cheguei a usar tônicos pra controlar a oleosidade. Achei que a coisa foi degringolando. A coisa foi pra um caminho, assim, que meu cabelo ficou irreconhecível. Pra mim, pelo menos. Eu achei que ele foi ficando ralinho. Foi ficando sensível. E aí, eu tive covid. Enfim, time. Então, assim. Eu acho que tem altos e baixos. Tem fases, né? Por indicação médica. Eu tomo vitaminas pra cabelo. Já conversei isso com vocês aqui. Eu acho super importante você fazer exames de sangue. Ver como estão suas vitaminas. Entender muito bem o que pode estar acontecendo, né? O meu caso tem uma relação com a lactose. Mas isso é tema pra outro vídeo. Problemas de cabelo, de couro. Se vocês quiserem, eu super trago esse tema pra vocês. Trago as pesquisas que eu já li. E aí, basicamente, eu comecei a usar esse shampoo nos dias que meu cabelo não tá muito sujo. Se eu treinei só. É só suor, sabe? O cabelo tá super limpo. Tá até sequinho, assim. Depois que passa o suor, parece até que ele tá limpo. É esse shampoo que eu uso. E tem que usar bastante dele. Só isso que eu achei um pouco ruim, tá? Ele é vegano. Tá escrito aqui botânico. Não testem animais. De verdade, eu achei a Inuar uma marca super interessante. Ele tem minha cinamida. Ele tem centela asiática. Ele vira um condicionador também. Então, eu só passo ele. E o meu cabelo fica lindo. Eu achava que o meu cabelo ia ficar emplastado, grudado na cabeça. Fiquei mega tensa de usar isso aqui. Mas eu amo. E eu uso com água gelada, tá? Eu tento, ao máximo, não usar água quente no meu cabelo. Uso no inverno, minha nossa senhora. Mas eu tento não usar, tá? Porque meu cabelo fica diferente com água quente. E aí, nos dias que o cabelo tá mais sujo, que é uma a duas vezes na semana, ele tá bem mais sujo. Como eu comentei que eu lavo dia sim, dia não. Eu tenho usado esse aqui. Esse joguinho da John Frida. Que particularmente eu até acho caro, tá, time? Eu usei uma versão no Brasil que eu amei da L'Oreal. Vou pôr aqui pra vocês. É um laranjinha pra cabelos cacheados. Eu amei esse shampoo e esse condicionador. Ele tem um preço super legal. Mas eu não achei nada aqui tão interessante. Desse aqui, talvez eu possa dar uma olhada. Mas você vê, tipo, é pra reparação. Não necessariamente cabelos cacheados, né? Então eu fui procurar cabelos cacheados, entendeu? Pelo que eu tava falando pra vocês do tipo de cabelo. E eu gostei. A única coisa que eu tenho a sensação, às vezes, é que o meu cabelo fica um pouquinho pesado com ele. Porque ele fica mais hidratado. Mas justamente por ele tá um pouquinho mais pesado, que eu tô achando que ele tá conseguindo ficar mais bonito. Eu não tenho mais dor no couro cabeludo. Tá dando certo. E eu posso testar mais produtos se vocês quiserem. Me deixem saber aí nos comentários. Mas, de novo, quero dicas de vocês, tá? O que mais você faz, Dalitinha? Eu acho que tem um pulo do gato. Tem uma coisa que mudou o meu cabelo. Isso já tem um tempo. Isso, na verdade, já tem alguns anos. Desde que eu mudei pra cá e comecei a perceber essa sensibilidade no couro. Eu passei a usar tônico capilar. Tônico capilar tem uma mesma proposta que o tônico facial. Ele é um plus na sua rotina. Ele não é uma coisa obrigatória. Mas é incrível pra quem tem uma sensibilidade no couro cabeludo. Pra quem percebe que o cabelo demora mais pra crescer. Dá uma sensação que o cabelo tá sempre nascendo ralinho. Sabe? Ele vai perdendo o volume, a textura. E aí, em cima você tem bastante cabelo. Embaixo você tem pouquinho. Eu tenho a sensação que o meu cabelo nasce mais forte. Mais bonito. Mais cuidado por causa dos tônicos. Tá bom? Não muda o tempo de crescimento do seu cabelo. Não é exatamente isso. Mas eu acho que a quantidade de fios na cabeça, pra mim, pelo menos, deu diferença, tá? E pode ser coisa da minha cabeça, sim. Por favor, especialistas, deem a opinião de vocês nos comentários. A gente tá mais do que aberto pra conversar sobre. Eu trouxe dois porque, na verdade, ele tá bem no finzinho. E quem tá na Europa vai achar esse aqui. Que é o Plantour. Tem ele 21 e 39. Que isso aqui tá relacionado à idade e tal. Que tá mais próximo da idade. Eu não tenho 39, tá? Time, eu tô bem abaixo. Eu tenho 32. Mas eu tô mais perto desse do que do 21. Então, é por isso que eu comprei esse. Já usei o 21, gostava também. E ele tem cafeína, então é pra estimular. E agora eu comecei a usar esse aqui. Que eu comprei no Brasil essa última vez. Mostrei pra vocês. Achei o quê? O preço de um rim. Confesso. Mas amei ele. Iiiiih! Tá ótimo. Eu usei o da Principia. Também gostei muito. Vamos pôr uma fotinha aqui pra vocês. Eu vejo muita gente falar do diário. Não sei se o cheiro, talvez, não agrade muito. E tô muito curiosa pra testar um que a galera tem usado. Que é um serum, na verdade, da Elceve. Tirei um print. E aí, se vocês quiserem, a gente testa. Mas eu até tenho um serum que eu vou mostrar pra vocês aí. Basicamente, esse tônico, ele é bem líquido. Bem líquido, ó. É pra fazer uso noturno, tá? Ele tem um cheiro. Eu e o cheiro, né? Eu falo, gente, não precisa ter cheiro. Dá menos reação. Mas o cheiro disso aqui... Ele é tão gostoso. Ele tem cheiro de cabelo limpo. Mas basicamente... Um cheiro meio de salão, assim. Eu gosto muito. É bem suave. O cheiro some depois, tá? É bem suave. Mas ele dá uma refrescada no meu couro. Eu massageio. Eu passo a noite, tá? Então, eu basicamente pego ele. Ele é um pump. Ó. Ele vem num pumpzinho assim. E aí, você vai colocando. Vou pingando. E vou massageando. Não coloco muito, tá? Eu praticamente coloco um pump inteiro. Dá dois pumps, eu acho. Porque ele vem na metade. Olha, ele fica na metade. Tá dando pra ver? Vem. Fica a metade. Tá vendo? Então, normalmente eu ponho dois pumps. Mas eu coloco no couro mesmo. E aí, eu massageio. E principalmente, eu vou relaxando. Porque eu tenho muita tensão. Eu tenho muita tensão hospital aqui atrás, ó. Que vem aqui e vai pra trás. Então, eu solto bastante. Aumento a circulação. Relaxo a musculatura. E com certeza, estimulo os novos fios. Ajudo na hidratação do couro. É por isso, tá? Que eu passei a usar tônico. E time, eu amo a sensação que fica no meu couro. Eu não coloquei agora, porque esse é noturno. Esse aqui, eu passava de manhã e à noite. Da Nioxin, eu tô usando só à noite. Com o cabelo molhado ou seco. Por último, não menos importante. Tem alguns produtos de textura, pra secar e tal. Acho que vai ficar muito grande. Me diz aí, se vocês querem que a gente fale mais sobre isso. Mas é esse sérum, que ele é um olhinho. Ele me lembra um olhinho pra pontas, ó. É da Braé. Gente, outro produto que tem um cheiro. Ai, é muito, muito cheiroso. Muito. Sério. Precisa ter muito cheiro? Não. Mas me conquista um tanto, confesso. Porque o cabelo fica muito cheiroso. Eu uso esse pra dormir nas pontas. Tô pensando em testar. Usar ele com um pouco mais de frequência. Então, de manhã e à noite, por exemplo. Então, agora. Depois que ele tiver dado uma boa secada. Eu acho que eu vou voltar com esse sérumzinho. Vou pôr só uma gotinha na mão. Dou uma esquentada. E aí, eu acho que eu vou dar uma amassada nele. Vou dar uma soltada. Porque, gente. Gente, sinceramente. Eu tenho percebido uma diferença no brilho do meu cabelo. No balanço. Principalmente nessa porosidade. Porque o cabelo poroso, quando ele abre a cutícula. Ele fica mais suscetível a quebrar. A ficar sensível. A ficar fraco. A crescer com menos intensidade. Então, vão descer menos fios mesmo. Aí, vai ficar mesmo menos fios aqui embaixo. O meu cabelo, como vocês podem perceber molhado. Ele não tem muito volume. Eu tenho o fio bem fininho. Ele tá todo grudadinho. Tá vendo? Então, você vê. Parece muito pouco cabelo mesmo. E eu já escutei isso de muitos profissionais. Assim. Nossa, tem pouquinho cabelo. Nossa, seu cabelo parece de criança. E aí, um dia. Com uma pessoa que cuida muito do meu cabelo no Brasil. Ela até mudou agora. Eu fiquei tão feliz. Um dia que ela falou isso. Ela falou. Na verdade, o seu cabelo é muito fininho. Muito fininho. Então, parece que você tem pouco. Ela falou. Mas ele tá. Se você olhar. Ele tem um tanto bom de cabelo. Tipo. É bastante, assim. Só que ele é muito fininho. E isso, na verdade. Até te ajuda. A fazer mais penteados. A explorar. A prender. Porque o seu cabelo para. Quando o cabelo é mais pesado. Ele para menos. Você não consegue prender. Com qualquer coisa. Dói se fica muito tempo preso. Porque segura o cabelo. Então, é curioso como essas características são do seu cabelo, né? Então, se você tem um cabelo parecido com o meu. Saiba que talvez é isso. A gente tem um cabelo mais fininho. E aí, dá menos volume. E aí, você pode trazer mais volume. Eu já usei mousses. Também gosto para texturizar. Isso mais no passado. E tem uma última coisa que eu faço. Quase que eu fecho esse vídeo e esqueço. Se você já é inscrito nesse canal. Você vai falar. Que novidade é essa? Não é novidade. Eu uso óleo no cabelo. Para lavar. Às vezes. Então, uma vez na semana. Normalmente, tá? Eu gosto de fazer umectação no cabelo. Já fiz com óleos para pontas. Alguns óleos mais pesados. Como óleo de rícino mesmo. Óleo de coco. O meu cabelo gosta mais dos óleos mais finos. Tá? Mais uma vez. É um pouco a característica do cabelo. Você pode ir testando. Tem gente que ama. O cabelo cai super bem. Então, assim. Você pode testar outros óleos vegetais. Mas, eu uso o de jojoba. Por isso que eu brinquei. Porque é tipo. O pau vai falar. Talita, só usa esse óleo. Eu uso muitos, tá? Eu gosto de muitos óleos. Se eu olhar ali atrás, tem vários. Mas, o de jojoba é de fato um amor da minha vida. Assim. Eu amo ele. Ele cai bem na minha pele. Ele cai bem no meu cabelo. E aí, basicamente, o que eu faço é. Eu ponho um tanto bom de óleo na mão. Espalho. E vou passando no comprimento e nas pontas do meu cabelo. Sujo. Para tomar banho. E aí, eu crio uma proteção. Né? Eu, depois, com o final. Então, eu passo no comprimento e nas pontas. E aí, com o final. A sujidade que tá na minha mão. Eu massageio o couro. Massageio o cabelo como um todo. E aí, eu tomo banho. E eu percebo a diferença nesse dia. Nossa, dá muita diferença. Geralmente, o meu cabelo fica super volumoso no dia. Ele fica com brilho. Eu vi uma dica no TikTok. Profissional que trabalha em salão. E ele fala isso. Ele fala, gente. No salão, a gente passa shampoo. Aí, a gente vem com óleo. Põe um tanto bom na mão. Com... Tirado o excesso de água. Então, depois que lavou, ele tira o excesso com a toalha. Aí, ele passa o óleo no cabelo. E aí, ele passa o condicionador. Ou a máscara. Aí, eu fiquei, meu Deus. E aí, depois, enxágua. Achei interessante. Tem umas perguntas. Eu fico com umas perguntas, mas eu achei interessante. Então, se vocês se interessarem. A gente pode, inclusive, fazer alguns testes. Eu só não testo, time, coisas muito agressivas, tá? Porque, como eu disse. O meu couro é muito sensível. O meu cabelo é muito sensível. E eu, por exemplo. Tenho muita vontade de testar shampoo em barra. Mas, cara. Toda vez que eu testo. Eu tenho a sensação que o cabelo fica meio emplastado. Ele fica um pouco grudado na cabeça. Me dá caspa, às vezes. Então, assim. Eu não sei dizer se eu não encontrei o melhor ainda. Eu já tentei caros e baratos. Então, me contem aí. Se vocês têm algum tipo que você ama muito. Porque eu vou testar com o maior prazer. Assim, eu quero muito conhecer mais produtos. Tem outros aqui, time, de protetor térmico e tal. Mas, acho que a gente pode falar até sobre isso. Se vocês quiserem, né. Tipo, uso secador. Como que eu uso. Eu contei pra vocês, né. Eu tô com o difusor na boca. Mas, eu tô achando que não é difusor. Enfim. Eu tenho usado assim. E gelado. Só ar gelado, tá. Tá calor. Então, tô aproveitando também o calor. Mas, eu quase não escovo o meu cabelo. Eu... Essa vontade de ficar escovando. Eu já tive. E eu já tive até essas escovas com formol. No passado, tá. Eu tinha, inclusive, um cabelo bem mais comprido. Mas, me diz aí. Se vocês quiserem. Olha a quantidade de cabelo. De baby hair. Eu sempre tive. Mas, depois, né. Com a queda que eu tive muito intensa do Covid. Você vê desde muito pequenininho. Até uns que já são franjas, assim. Sabe? Aqui, ó. Eles já estão, tipo. Eu não tenho franja, time. Mas, tá nível franja, ó. Mas, que bom, né. Sinal que o cabelo tá bem. Tá respondendo. E se você estiver passando por algum conflito. Tá caindo mais. Tem alguma dúvida. Deixa aí que a gente conversa mais. A gente pode fazer mais vídeo. E até se tem algum tricologista que vocês gostam na internet. Um especialista. Uma especialista em cabelos. Que a gente pode perguntar. Se essa pessoa quiser fazer um vídeo conosco. A gente pode falar mais sobre essas questões capilares. Tá bom? Me conta aí se vocês gostaram desse vídeo. Ele foi um vídeo bem naturalzão. Me arrumando com vocês. Prometo que eu mostro pra vocês o meu cabelo seco. Ele vai tá passando aqui. Bem bonitinho pra vocês. Enquanto eu danço. Pra vocês verem como tá. No decorrer do dia. Como ele ficou. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de você fechar. Que você tá aí me vendo. Vendo eu dançar. Não para, Betalitinha. Não para. Tá. Me conta aí se você gostou. Se foi um vídeo divertido. Se você aprendeu algo novo. Ou algo diferente. Me conta sobre você. Sobre o seu cabelo. E vamos abrir essa conversa. Vou amar fazer mais vídeos assim. Se vocês quiserem. Tá bom? O nosso abraço. Tem que acontecer nosso abraço. Eu parei aqui. O nosso abraço. Eu ando agarrando vocês. Eu preciso tomar cuidado. Pra não ir roubar a câmera. E até o próximo vídeo. Tchau. Adorei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho